Então vamos lá, eu ia pregar algo, mas eu senti de falar outra coisa, pode ser? Eu queria falar de fome por Deus, eu acho que é um bom tema, fome por Deus, eu acho que Deus quer fazer algo nessa noite e eu não quero atrapalhar Jesus. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Eclesiastes 3.11, eu vou ser bem rápido mesmo, tá bom? Queria muito a sua atenção, queria muito que você prestasse atenção naquilo que eu vou falar, naquilo que Jesus vai falar, vou ser bem breve. Quantos trabalharam hoje? Muita gente, só na obra. Aleluias, que eu não abri ainda, peraí. Ai, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Santo, não achei gente, alguém me ajuda? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Eclesiastes. Ai, meu Deus, eu acho que eu tô perdido. Ali, ó. Eu acho que eu tô tão... Tô meio aéreo. Vou ali. Vamos lá, gente. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade. Fala comigo, a eternidade no coração do ser humano. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o fim, desde o princípio até o fim. Vamos ler mais uma vez essa parte A. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Agora, o que é eternidade? Deus... A gente acabou de ler que Deus colocou no coração de cada indivíduo aqui, neste recinto, neste lugar, nesta igreja, um anseio pela eternidade. Certo? Algumas bíblias devem estar... A tradução, ao invés de eternidade, deve estar mundo. Alguém tá mundo? Mundo, né? Não, tudo bem. A gente vai falar do hebraico. A transliteração dessa palavra eternidade do hebraico, ela é de fato a eternidade, algo eterno, algo sem fim, sem começo, nem fim. E a palavra que foi usada ali em hebraico é olã. Fala comigo, olã. O que significa? Eternidade. Ou seja, Deus de fato colocou um anseio pela eternidade no coração de cada ser humano. Fala assim, no meu coração e no seu coração, Henrique. Obrigado. Eu gosto que vocês interagem comigo, pra ficar algo dinâmico. Pode ser? Pode ser? Amém? Amém? Se eu falar assim, amém, vocês falam amém? Amém! Mano? Amém. Agora, eu queria que vocês abrissem. Segura isso. A transliteração da palavra eternidade é olã, que significa eterno. Agora, abram comigo Gênesis 21, 33. E eu falo um pouquinho rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam para. Aí eu paro. Gênesis 21. Não tô achando, gente. De novo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu tô lendo Gênesis. Terminei Gênesis em quatro dias, gente. Olha só que benção. Gênesis 21, 33. Olha só. Olha só. E Abraão plantou um bosque em Berseba. Invocou ali o nome do Senhor, o Deus? Então, essa palavra eterno. Olha só que coincidência, gente. A palavra eterno aqui é a mesma palavra utilizada em Eclesiastes 3, 11. Aqui nesse versículo é o Deus El Olan. Sabe? El Shaddai, El Adonai, Elohim, sabe essas coisas? Então, Abraão invocou o nome do Deus eterno, Deus El Olan. Ou seja, Deus colocou um anseio por ele mesmo no coração de cada pessoa. Deus colocou um desejo de ter, de encontrar e ser saciado dele mesmo em você. A questão não é que você não tem fome por Deus, é que talvez a sua fome seja direcionada no lugar errado. Todos nós temos fome por Deus. Você tem fome por Deus, eu tenho fome por Deus. Agora, como é capaz de saciar algo eterno apenas com algo? Só que quando nós tentamos saciar algo que é eterno com coisas passageiras, nós conseguimos? É por isso que a gente fica viciado em Netflix. Calma, não estou pregando aqui direcionado não, tá? Eu gosto de Netflix, Netflix é de Deus, tem umas séries muito boas. Mas enfim, volta aqui. A questão é, Deus colocou um anseio por ele mesmo em coração de cada homem e a gente sabe que a eternidade é o quê? João 17 é o quê? A eternidade é? A eternidade é? Vamos ler, vamos lá, vamos lá. A gente vai construir algo, tá? Fica comigo. Fica comigo, vocês estão comigo? Tá legal? Vocês estão aprendendo uma palavra no nome hebraico? Olha só. Vamos lá. João 17. Meu Deus, eu estou com dificuldade hoje. João, eu quero construir algo hoje com vocês. Acerca de fome por Deus. João 17, 3. Você abriu comigo? Olha lá, cadê o telão? Irmão do telão. 1, 2, 3 e? Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, Deus, olha só como Deus é inteligente. Ele pôs um anseio por ele mesmo no coração de cada ser humano, algo eterno. E aí, Jesus, ele falou assim, cara, pra você saciar esse seu desejo que você tem, cara, é simples, conheçam a Jesus. A vida eterna é conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, você pode falar assim, cara, legal, tá? E o que mais? Deus é Deus, Deus é Deus, né? Deus é Deus. E colocou um anseio por ele mesmo dentro do coração de cada ser humano. E eu entendi que a vida eterna é conhecer a Jesus. Que a gente acabou de ler, que o irmão telão já tirou. Só que eu quero ir um pouquinho mais profundo. Vocês lembram? Isso é muito engraçado. A gente vê essa questão de conhecimento de Deus desde o Gênesis. Você sabe como que o homem foi criado? O homem foi criado a imagem e a? Não. Nós só fomos criados a imagem de Deus. Eita, buguei, pastor. Como assim, Henrique? Calma, não é heresia. Calma. Calma. Como assim? A gente vai ler. Raciocina comigo, tá bom? Vou ser bem didático, tá bom? Não vai ficar forte nem nada. Vai ser bem didático. Raciocina comigo. O que é a imagem? Eu sou a imagem do meu pai. Porque eu saí do meu pai. Eu tenho os traços do meu pai. Tenho os traços da minha mãe. Isso é imagem, amém? A tradução para imagem no hebraico é realmente isso. Algo refletido. Algo que você olha, você enxerga da mesma maneira. Agora, o que é a semelhança? A semelhança trata-se de caráter. Você ser igual. Agora, se Adão fosse igual a Deus, imagem e semelhança, ele teria pecado? Então, talvez você não tenha sido criado a imagem e semelhança de Deus. Vamos ler. Vamos ler que vai ficar mais interessante. Abre aí Gênesis aí, que você já tá com o seu dedinho. Rapaz, já foi 10 minutos, olha só. Eu falo muito. Gênesis 2, é fácil. Vamos lá. Vamos ler do 26, pra ficar legal? 1, 26. Posso ler? E disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa, e o Henrique errou. Não, brincadeira. Vamos continuar lendo. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Vamos lá. Presta atenção. Assim, Deus criou o homem em sua própria imagem. Fala comigo, imagem. A imagem de Deus o criou. Maste e fêmea, ele os criou. Cadê a semelhança aqui? Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, não tem como eu chegar no Felipe, a proposta aqui é o Felipe, ele veio comigo. Não tem como eu chegar no Felipe e falar assim, Felipe é meu discípulo. Seja igual a mim. Não existe pó de primpipim, seja igual a mim, Felipe. Não. Agora, é por isso que todos os dias, ao raiar da tarde, ao entardecer, quem queria se encontrar com Adão? Quem caminhava no jardim? O que Deus fazia? Cara, eu te criei a minha imagem. Agora, ande comigo, ande junto comigo, que você passe tempo comigo, que aí sim você vai ter a minha semelhança. Porque semelhança, não se é obtida através de imposição de mãos, semelhança se é obtida através de relacionamento. Não é através de, tipo, bota a mão na minha cabeça que eu vou ser igual a Deus. Puf! Quando você se converter, alguém deve falar assim, cara, você quer estudar Jesus? Quero. Você vai ser filho de Deus. Aí o cara orou por você, você falou, aceitou Jesus, na verdade é Deus que te aceita, mas tudo bem. Você aceitou Jesus, e aí você aceitou Jesus no domingo. Na segunda você já era igualzinho Jesus. Igualzinho. Botaram a mão na sua cabeça, e aí você começou a agir e a se mover igual ao Filho de Deus. É? Não? Não, né? Quantos vacilaram depois que se converteu? Todo mundo. Amém. Glória a Deus. Você é humano, também sou humano. Nós estamos aprendendo a ser igual a Jesus. Agora, essa é a questão. Você é a imagem de Deus, mas para que você se torne a semelhança de Deus, você precisa passar tempo com Deus. Você precisa andar com Deus. Agora, Deus é muito engraçado, porque Deus coloca a fome dentro de você, mas Ele também provém a maneira que você vai se saciar. Já perceberam que a fome, ela tem o poder de mover as pessoas? Quando você está com fome, você está com muita vontade de, sei lá, comer um McDonald's. Você está muito... Aleluia. Não é, pastor? Depois, McDonald's... Brincadeira. Você está com muita fome, cara. Você está com muita fome mesmo. Você tem dinheiro. Fala assim, mano, eu vou no McDonald's. Pode ser 11 horas da noite. Pode ser meia-noite. Pode ser 2 horas da manhã. Mas você vai lá comer um McDonald's. A fome, ela tem o poder de mover as pessoas de um lugar para outro. Cara, a gente pode ver isso na história brasileira. O êxodo nordestino. As pessoas migraram... E eu não estou sendo pejorativo, tá, gente? Me entendo. As pessoas migraram do Nordeste para o Sudeste em busca de uma condição de vida melhor. Por quê? É um tempo de seco. Eu já morei no Nordeste 4 anos, então eu entendo um pouquinho mais ou menos o que se passa lá. Cara, é seco. Não tem água, às vezes, em algumas regiões. Mas eu morei num lugar que não tinha nem semáfora. É tudo terra. E, cara, realmente é uma situação difícil. E o êxodo nordestino já aconteceu por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a fome do povo de tipo... Estava acontecendo a situação. Eles tiveram que migrar do Nordeste até o Sudeste movidos pela fome. Agora, aonde a sua fome tem te movido? Essa é a pergunta. Porque, cara, você tem fome por Deus. Você tem fome por Jesus. A questão é que talvez você esteja saciando a sua fome no lugar errado. Só que como você começa a saciar a sua fome no lugar errado, ela não vai ser saciada. E aí você quer continuar saciando. Só que a única maneira de você saciar algo que é eterno é com algo eterno. Então, Deus criou o jardim do L. O jardim lá no L. E é interessante que no... Deixa eu até ler para vocês aqui. Se eu não me engano, é no 16. Onde está, Deus meu? Desculpa que eu não anotei isso aqui, gente. Vocês me perdoam? Ai, Deus. Deixa eu só anotei aqui. Está tudo bem? Ah, é luz, então. Vamos que vamos. Aqui. 16. Eu acertei. 2, 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim, tu poderás comer livremente. Deus, quando ele criou o homem, ele criou o homem com uma fome espiritual, uma fome por ele mesmo, e também deu a ele uma fome natural. Não é verdade? Porque se não, imagina um homem se não tivesse fome, ele ia parecer estático, ele ia ficar estático, ele ia ficar ocioso. Então, Deus colocou não somente a fome natural, mas a fome espiritual, para que o homem não se acomodasse e se movesse. Cara, fica sem trabalhar, mora sozinho, fica sem trabalhar, para você ver, a sua barriga vai coçar, você vai se mover, vai assim, mano, eu preciso comer, no dia seguinte vai estar trabalhando. Porque a fome tem esse poder, de nos transicionar de um lugar até o outro. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que a nossa fome esteja direcionada no lugar correto, para que você possa saciar verdadeiramente. Agora, meu irmão, isso é muito incrível, é incrível isso, né? Deus, ele é provedor. Vocês já perceberam que Jesus nunca despediu alguém faminto? Em João 6, a multidão está atrás de Jesus, com fome, ele fez lá um milagre, ele multiplicou os pães, fez uns sinais maravilhosos, tal, tal, tal. E ele atravessa de barco, o povo vai atrás dele, e quando o povo não acha ele, atravessa-o de volta, e aí o povo fala assim, Jesus, dá-nos novamente aquele pão. e aí Jesus sacou que eles não estavam atrás de Jesus porque Jesus era, de fato, Cristo. Eles estavam atrás de Jesus porque ele multiplicou o pão. As pessoas não entenderam o propósito de Jesus. Elas não conseguiram discernir. E aí Jesus vem e fala assim, cara, a minha comida, eu tenho um pão, um alimento, o qual vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Jesus entendeu algo que talvez nós tenhamos penado muito para entender. A comida, o alimento, a fome de Jesus era saciado pelo quê? Pela presença do Pai. É por isso que Jesus gastava tempo em oração, tempo se retirando, enquanto os discípulos, muitas vezes até dormiam, Jesus estava fazendo o quê? Passando tempo com Deus. Passando tempo com Deus. Ele estava se alimentando do próprio Deus. Amém? Vocês estão comigo? Vamos prosseguir. Agora, vou tentar correr. Bebeu água aqui. Vocês estão entendendo? Está legal? Estou falando muito rápido? Não? Eu gosto de repetir para ficar bem frisado mesmo, tá? Se eu ficar um pouco... Se eu ficar um pouco... com sede de Deus. Ó, eu com sede de Deus. Cara, eu queria ler um versículo com vocês que é muito interessante. Geralmente, a nossa fome é saciada como nós estamos no lugar de mesa. Deus estende um banquete para que nós venhamos a nos saciar dele, sabe? Muitas vezes. e quando eu falo mesa, não é simplesmente a gente sentar e comer algo. Sim, mas não é sobre isso. A mesa, quando eu falo de mesa, passar tempo de mesa com os irmãos, nós colocamos o cordeiro no centro, nós alimentamos Jesus. Agora, essa questão de nós temos fome é muito interessante, mas eu queria te falar uma coisa. saber que Jesus também tem fome? Jesus tem fome de algo. E eu queria que vocês abrissem, Lucas. Não, Lucas não, perdão. João. João 4. Vocês conhecem muito bem essa história. sabe? Jesus, ele sempre chega para nós e ele sempre está disposto a dar o que de comer para nós. Sabe? Jesus fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, se você tem sede, você pode se achar a Jesus, ele vai saciar a sua sede. Se você tem fome, Jesus vai saciar a sua fome. Jesus não despede ninguém com fome. Só que é muito interessante. Jesus, no versículo 7, olha só, olha só que interessante. Jesus, então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Agora, pensa comigo, será que esse dá-me de beber, Jesus estava se referindo de fato do poço? Porque no final das contas, Jesus não bebeu daquele poço. Quando Jesus chega para a mulher e fala assim, dá-me de beber. Jesus estava, óbvio, que a mulher estava retirando água do poço, mas, Jesus estava interessado na água do poço ou no que a mulher poderia dar de beber para Jesus? Essa é a pergunta. Vamos lá. Porque, ó, se fosse a água, Jesus teria bebido no final. A mulher teria retirado a água, ou os discípulos, enfim, mas vamos continuar, vamos lendo. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Olha só, olha só que interessante. Jesus para, pede, dá-me de beber, mas os discípulos tinham ido comprar alimento. Alimento é o quê? Comida, bebida. Sempre que você vai comer alguma coisa, você bebe, mas amém. Não vou me basar na minha pregação em cima disso. Então, disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os saramaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Viva. Disse-lhe a mulher, senhor, tu não tens com o que atirar, o poço é fundo, onde, pois, terá, tens a água viva. És tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e os seus filhos do seu gado? Jesus respondeu, qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pausa aqui. Então, se, olha só, pausa aqui. Então, se você chega a Jesus e fala assim, ó, e Jesus fala assim, dá-me de beber, você não tem o que dar de beber para Jesus, mas ele fala assim, cara, então beba de mim. Se você bebe de Jesus, o que vai jorrar de dentro de você? Uma água da vida. Ou seja, você vai ter o que dar de beber para alguém. Eu já bebi muito da vida de vários irmãos, eu já bebi muito da vida do Alessandro e quando eu falo desse beber da vida, é o que aquela pessoa carrega, sabe? Quando eu falo de comer do pão dos outros, eu quero muito que, eu quero me alimentar daquilo que você tem gerado de Deus. Quando os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram responsáveis em produzir os pães da faceta, você já viram isso? Pães da preposição? Já viram isso? Pães da face? Lá no tabernáculo, quando ia-se fazer aquele ato cerimonial, os sacerdotes, eles tinham que preparar um pão e esse pão é chamado o pão da presença ou o pão da preposição ou os pães da face. A gente vai ver que quem é o pão da vida? Então, isso é uma alusão a Jesus Cristo. Então, os sacerdotes, quando eles entravam no tabernáculo, eles comiam do pão da presença, eles tinham comunhão uns com os outros. É interessante que eles partiam do pão. É engraçado que um sacerdote, ele tinha que produzir aquele pão. Ele ia lá, pegava farinha, pegava o azeite, passava na peneira, ia formando a massa e fazia o pão. E quando a gente estava pronto aquele pão, ele colocava no tabernáculo. Vocês sabem que é o tabernáculo, né, gente? Amém? Nem o tabernáculo, lugar santo. E quando ia começar a ação cerimonial, eles partiam do pão uns dos outros, eles partiam e, ó, eu parto aquilo que eu fiz, eu que gerei e eu dou pra você, pra você comer daquilo que eu gerei. Agora, nós, como filhos de Deus, quem que é o pão da vida? Jesus? Nós precisamos nos alimentar de Cristo a ponto de nós gerarmos o nosso próprio pão. Alguém já falou isso pra vocês? Isso é novo? Já falou? Amém? Não? Sim? Estou vendo a cabeça assim, a cabeça assim. Amém? Vou partir de um ponto que não. Então, nós, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós nos aprofundamos em conhecimento de Deus, nós começamos a beber do leite espiritual, depois nós começamos a comer do pão, o pão vivo que desceu do céu, depois nós começamos a experimentar do maná escondido e assim vai. Quando nós nos aprofundamos em Deus, nós descobrimos verdades que estavam ocultas a muitas pessoas. Isso é um pão. quando nós descobrimos uma nova faceta de quem Deus é ou uma nova revelação, você se alimenta daquilo e isso é um pão. Eu não sei o que já aconteceu com você, mas você está lendo a Bíblia e de repente você lê algo e você fala assim, mano de Deus, uau! Eu já li isso várias vezes, mas isso aqui é novo. Quantos já passaram por isso? Todo mundo. Cara, você descobriu uma verdade e aquilo começou a ser o seu alimento diário, cara. Aquilo começou a ser o seu alimento. Provavelmente você ficou uns 3, 4, 5 dias só naquilo. Uau! Meu, tipo assim, você lê e fala assim, Jesus é bom. Uau! Aí você assim, uau! Aí você chega para um cara e fala assim, mano, Jesus é bom. Aí o cara, é? É assim, não, você não está entendendo, cara. Jesus é bom. Você antes, você só ouvia aquilo, mas você começou a provar daquilo. Você começou a se alimentar da bondade de Deus. Você começou a se alimentar daquilo, e assim, uau, Jesus é bom, cara. E aí você passa a segunda-feira assim, cara, Jesus é bom, cara, Jesus é bom. Aí você chega para alguém e fala assim, mano, você sabe que Jesus é bom? Sim. Não, cara, Jesus é bom. Aí você passa a terça-feira e tipo assim, cara, Jesus é bom. Aí a quarta já não vai estar ficando tão bom assim. até que você continua lendo as escrituras e você encontra uma outra pérola e você se alimenta daquilo. Primeiro você pode começar com leitinho, Jesus é bom. Aí depois você começa com uma coisa mais consistente. Deus vem em carne, morreu por você e é isso. Cara, Jesus vem em carne, como que Deus, Deus vem em carne, morre. Isso é algo mais consistente. E depois você vai aprofundando e você começa a descobrir verdades de tipo assim, eu acho que o Wesley uma vez já deve ter falado isso, que ele sempre fala assim, quando que Deus criou a água? Vamos lá, rapidinho. Parentezão aqui, tá bom? A parte da ministração. Quando que Deus criou a água no Gênesis, gente? Em qual dia? Vamos lá. Chuta. Primeiro? Segundo? Terceiro? Não. A água sempre existiu, gente. Deus apenas fez separação de águas e águas. O rio de Deus sempre estava fluindo, então Deus só fez a separação das águas do trono para as águas de baixo e é isso. Isso é uma revelação, isso é um pão. Águas assim. Mano, nunca li isso. Lê lá em Gênesis 1. Então, eu só fiz isso só para dar uma demonstração. Gênesis 1, depois você pode ler. E o Espírito parava sobre as águas. Entendeu? Olha o pão aí, joguei aí. Joguei aí, e nem é meu. Então, isso é um pão. Então, nós vamos nos alimentando diariamente, Deus, até que nós consigamos produzir o nosso próprio pão, até o ponto de que eu possa dar de comer do meu pão para o Anderson. Eu posso dar de comer do meu pão para o Pedro, Pedrão, para o Rony. Então, é basicamente isso. Já viu? Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu estou compartilhando com vocês algo que eu gerei. Eu estou compartilhando um pão com vocês. Eu estou compartilhando algo que possa servir de alimento para vocês um ou dois dias ou cinquenta minutos, não sei. É um pão ou é um leite, depende da sua fome. Agora, todos nós precisamos produzir um pão para que nós possamos compartilhar uns com os outros. Olha só, sabe como que isso é importante? Vamos supor que eu demorei, eu tenho cinquenta anos de vida, eu demorei quarenta anos para descobrir, exemplo, que Deus é bom. Eu demorei cinquenta anos para descobrir que Deus é bom. E aí, em dez minutos, eu falo assim, Deus é bom. Eu poupei a minha amiga, Jéssica, de quarenta anos da minha vida que eu demorei penando para gerar um pão. Eu trouxe a revelação para ela, ela se alimentou e eu fiz com que a igreja de Cristo se adornasse. Eu pude cooperar para que o evangelho de Deus cresça e amadureça. Eu pude cooperar para que o... Eu estou sendo meio... Exagerando um pouquinho, mas vocês estão entendendo, né? Imagine, eu demorei cinquenta anos para construir uma pregação incrível. Vou falar que eu sou o Luciano Subirá. Cinquenta anos para uma pregação incrível, eu vou lá e prego trinta minutos, sua mente é renovada, você é alimentado e o que eu demorei, cinquenta anos, você demorou apenas quinze minutos. Eu cooperei para que a noiva de Cristo fosse preparada para a sua volta. Eu cooperei para que a noiva de Cristo fosse edificada. Agora, a questão é, se você é um sacerdote, nós entendemos que nós somos reis e... Qual o pão que você tem gerado? Qual o pão que você tem gerado para você compartilhar comigo? Será que eu posso chegar em você e falar assim, dá-me de beber? Será que eu posso chegar em você e falar assim, dá-me de comer? E eu não estou trazendo jugo não, tá, gente? Eu estou querendo só um Sparks para que você comece a entender algo. Será que você tem a capacidade de gerar um pão e compartilhar com o seu pastor? Se pastor descobrir isso na Bíblia, uau! Ou na sua célula, não sei se você quer de célula, mas tudo bem, é, na sua célula você poder compartilhar algo que Deus te deu, a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos homens é descobri-las. Deus é muito bom em ocultar coisas para que você possa descobrir, cara. Agora, tudo isso eu estou falando por quê? Primeiro, nós entendemos que você tem fome por Deus. Deus colocou um anseio por Ele mesmo dentro de cada um. Segundo, Ele não só colocou a fome, como Ele proveu que você se alimentasse através do relacionamento com Ele. Terceiro, Deus, Ele fala, vem a mim e beba, mas chega um momento, uma hora que você é colocado na parede e fala assim, cara, você tem algo de idade de comer para mim ou para os seus irmãos? Quando você está na mesa, e quando eu digo mesmo, eu estou falando da mesa de Cristo, nós estamos todos assentados na mesa de Jesus, na mesa do Cordeiro, quando você está assentado na mesa, você é simplesmente aquele que pede para passar algo para você comer do outro, você é aquele, cara, estou aqui algo de comer também. quando você está sentado com os seus irmãos, na mesa de Jesus, você é aquele que pede para passar os alimentos, ou você gerou o seu pão no seu secreto e você fala assim, cara, eu tenho algo de dar de comer para você, eu tenho algo de dar de comer para você, eu tenho algo de dar de beber para você, e não é sobre mim. Agora, Jesus pergunta assim para você, cara, dá-me de beber. E quando Jesus perguntar para você, cara, será que você tem um pão para compartilhar comigo? será que você tem algo para compartilhar comigo? Porque eu tenho fome, e a minha fome é fazer a vontade de Deus. O nosso pão, ele precisa produzir algo na pessoa do lado que faça com que ela se torne mais semelhante a Jesus. Amém? Porque a nossa vida é essa, se a nossa vida é conhecimento de Deus, a nossa vida eterna é conhecimento de Deus, o meu pão precisa produzir algo dentro dele para que o Cristo que há dentro dele continue sendo forjado. continue sendo alimentado. Vocês estão comigo? Eu só queria ler um último versículo. Em João mesmo, 21, abra rapidamente, eu falei que ia ser breve, já passaram 30 minutos, desculpa. Vocês me dão mais cinco minutinhos para encerrar? Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa, gente? Está sendo bom? Eu quis ser bem preciso sobre fome por Deus. E por que eu estou falando sobre idade? Porque a melhor coisa que nós possamos oferecer a Cristo somos nós mesmos. A melhor premissa que nós podemos oferecer a Cristo somos nós mesmos. Mas para que nós possamos oferecer algo incrível para Deus, nós precisamos nos alimentar cada vez mais e poder trazer um pão, um pão muito bom para Jesus. Está entendendo? Um pão excelente para Jesus. Está entendendo? João 21. Vou ler rapidamente e a gente encerra. Minha garganta já está como? Olha só. Então disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam, não. 12. Disse-lhes Jesus, vinde e jantai e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu sabendo que era o Senhor? Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. Isso aqui eu estou fazendo uma alusão à mesa de Jesus, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, não vai dar uma confundida. Legal. Mas a mesa de Jesus, quando Jesus faz um convite para que nós nos assentamos à mesa, Ele quer que você se assente na mesa. E o lance da mesa não é porque tem comida natural. Quando nós estamos, por exemplo, quando eu vou passar um tempo de mesa com o Fê ou algum aqui, a gente provavelmente vai tomar um café e a mesa não se trata dos alimentos postos, mas é o que acontece durante a mesa sabe? Durante a mesa, durante o partir do pão, os olhos daqueles dois que caminhavam em Maús foram o quê? Abertos. Quando Jesus deu de bebê para aquela mulher samaritana, o que aconteceu com ela? Ela se converteu, pregou o evangelho, a vida dela é mudada. Então, e tem um outro exemplo, nesse mesmo capítulo 21, quando eles estão na mesa, Jesus parte os peixes, está tendo um momento de comunhão Pedro é curado. No momento da mesa, da comunhão, Jesus vira para Pedro e fala assim, cara, você me ama? Você sabe a história. Então, o momento de mesa não é sobre comer alimentos, é sobre o que acontece no pós e entra a mesa. Vocês estão entendendo? Então, a minha vinda aqui hoje era mais ou menos que trazer um Sparks para você. Eu quero que você entenda que você tem fome por Deus. Você consegue dizer assim, eu realmente tenho fome por Deus? Eu tenho fome de Deus. agora eu queria te desafiar a você começar a entender na sua vida se você tem direcionado a sua fome no lugar correto, para que você se alimente do pão da vida e para que você tenha pão para saciar os nossos irmãos. Você tem pão para compartilhar com essa igreja? Será que você tem um pão para compartilhar comigo? Será que você tem um pão para compartilhar com a sua mãe que não é crente, com o seu irmão, o seu vizinho, o seu amigo da escola, o seu amigo do trabalho? O seu pão tem o poder de gerar a Cristo mais ainda na vida de outra pessoa. Amém? Vocês entenderam? Foi rápido? Mais ou menos? Se falassem mais ou menos? Vocês aprenderam alguma coisa? Mesmo? Ó, então tá bom. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, eu só quero orar encerrando. Então, meu amigo, sempre coloque a sua fome para fora. Jesus está disposto de saciar a sua fome. Na verdade, Jesus está à procura de faminto, sabe? Não vai ter nenhum pedizinho, nenhum fundinho não, tá, gente? Só quero orar mesmo. Quero orar para vocês. Feche seus olhos. Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por essa noite incrível, Deus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui na King. Obrigado porque eu pude experimentar mais uma porção da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Estou aqui, Deus. compartilhando aquilo que o Senhor tem me dado, Deus. Obrigado por esse privilégio, Deus. Que, Deus, o que foi falado aqui seja como uma semente lançada nos corações, Deus. Que possa dar muito fruto, Deus. Em nome de Deus, eu quero selar essa palavra, Deus. Eu quero selar essa palavra, Deus. Que a fome seja colocada no lugar correto, Deus. Que da próxima vez que eu vier aqui, eu encontro pessoas famintas por Deus. Eu encontro famintas por ouvir da palavra, por comer do pão, Deus. E da próxima vez que eu vier aqui, Jesus, eu posso comer do pão que eles têm servido, Jesus. Eu acredito nessa igreja, Deus. Eu acredito naquilo que o Senhor está fazendo aqui, Deus. Eu não quero... Eu quero apenas cooperar para que o Senhor já está trabalhando, Deus. Obrigado, Deus, pela liderança dessa igreja, Jesus. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. E eu honro, Deus, a vida deles porque eles estão aqui, Deus. Essa semana inteira, Deus, porque eles têm fome de Deus, Deus. Estou aqui só para fomentar cada vez mais isso, Deus. Estou aqui só para colocar mais gasolina nessa fogueira que há, Jesus. Obrigado, Deus. Eu honro, Jesus, Pai. Que o Senhor, Deus, seja com eles, os alimentando, Deus, os provendo, o maná, Deus, escondido, Deus. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai. Obrigado, Deus. Assim que eu te oro, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.